Não fique triste, se cobre tanto por você não conseguir visualizar o seu mentor. Tem gente que passa a vida inteira querendo ver o mentor. Gente, o nosso mentor é mais difícil mesmo da gente visualizar, porque geralmente são consciências, são espíritos, são amigos espirituais que vibram numa frequência bem acima da nossa. Eles estão num padrão frequencial mais alto mesmo, energético, do próprio corpo espiritual deles. Então é mais difícil para a gente conseguir visualizar, a gente captar as frequências certas para que a gente consiga visualizá-lo, não só aqui nesse plano físico, como também em projeção astral. É difícil da gente estar na frequência certinha para conseguir visualizá-los. Por isso é muito mais fácil a gente visualizar obsessores, espíritos mais densos, porque estão mais próximos da maneira como a gente vibra também.